Preparem-se para uma viagem como ao passado, com músicas que marcaram gerações, diretamente das melhores pistas de dança. Ladies and Gentlemen, fiquem agora com o melhor do disco music. Preparem-se para uma viagem como ao passado, com músicas que marcaram gerações, embora de uma viagem que marcaram gerações, Tchau, tchau. DJs, os velhos da Prince News.